Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha e-mail, que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de caciba é quem matava sempre Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mar Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Aqui saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha e-mail, que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de caciba é quem matava sempre Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mar Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Aqui saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Ai, ai, ai Música Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pede o meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que custa dizer Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É um milhão, nem por um milhão Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorando pede o meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição É na pegada do arqueiro Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como o fim de papai Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, rapaziê A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o Rio Anacanto Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, rapaziê A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou, tô tosso Alô pra mim, chegou, tô tosso Sou conhecido como vim de papaz Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, rapaziê A minha fama agora aumentou Sou conhecido como vim de papaz Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, rapaziê A minha fama agora aumentou Sou conhecido como vim de papaz Pra onde eu cheguei, salva sete, oito e dia Arrumei um paputari, um botonzinho, um misturo Tô arrumado, só pós-top do meu lado Eu sou madeira fama, pra onde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como vim de papaz Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Nascido na capital, criado no interior Ei, no alminho, chegou o filho do doutor Dois porraqueada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu busco a alma do Vila, cantor, matuto do paredão Coração de guerra, bora, sé, cantor Tem que respeitar o Vila, menino, que tu não é doido, tem ação de cerveja Nascido na capital, criado no interior Ei, no alminho, chegou o filho do doutor Dois porraqueada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contando meu calado, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contando meu calado, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, não, esse seu paredão não vai pro meu não Não vai pro meu não, não vai pro meu não Não vai pro meu não, não vai pro meu não Pode juntar do dia que não tá no meu paredão Vai não, ele não vai pro meu não Pode juntar do dia que não tá no meu paredão Nascido na capital, criado no interior Em nome é Chegou Filho do Doutor Dois porraqueada, porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coraí, eu puxei a meu avô Fiquei rico em Fortaleza pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coraí, eu puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a norrinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a norrinha até o chão Ei, ei, se eu conheço seu pancadão Não vai descendo com a norrinha até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo e que não tá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo e que não tá no meu paredão Eu não, ele não vai não Oh, 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 vamos ver o novo do rock levanto, oh, oh No boi de bater a senha, eu vi ela chegando na arquibancada Confesso que eu sou durão, mas o meu coração foi quem deu a mancada Tentei impressionar ela melhor, é manda-boi, caiu na faixa Hoje o Raquelo desfocou, nem sei se o juiz errou Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o Raqueiro conformado Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o Raqueiro conformado Oh, 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 minha vitória hoje é ganhar seu amor Oh, 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 se eu tiver você sou mais que vencedor Alguém me segure, eu tô igual máscara, tô só descobrindo sucesso É mais um do bater, é Respeito, Rihanna, menino, é Quando o boi de bater a senha, eu vi ela chegando na arquibancada Confesso que eu sou durão, mas o meu coração foi quem deu a mancada Tentei impressionar ela melhor, é banda boi, caiu na faixa Hoje o raqueiro desfocou, não sei se o juiz errou Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o raqueiro conformado Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o raqueiro conformado Oh, 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 minha vitória hoje é ganhar seu amor Oh, 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 se eu tiver você sou mais que vencedor O Vaqueira é bonha de graça, sucesso do Viana E aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonha Do jeito que você sonha E quem olha seu vídeo e até pensa que você já me esqueceu Que já me surpreendeu Que já me surpreendeu O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito, um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonha Do jeito que você sonha E quem olha seu vídeo e até pensa que você já me esqueceu Que já me surpreendeu Que já me surpreendeu O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Você não ama ele 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 Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Júlio Oceana Tem que respeitar o vaqueiro Vê que um dia você vai Te arrepender do que fez comigo E vai querer roubar Nossas vidas ao início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beco sem saída Pra vida não tem um botão de retorno E você comprou uma passagem apenas de ida Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer roubar Nossas vidas ao início Nossas vidas ao início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beco sem saída Que a vida não tem um botão de retorno E você comprou uma passagem E você comprou uma passagem apenas de ida Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra Rua Solidão, o bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Rua Solidão, o bairro da carência Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você? Do que adianta é caminhão sem você no colchão? Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placar de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta, volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placar de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta, volta a minha morena Porque viver do jeito que eu tô Tá dando é feira Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você? Do que adianta é caminhão sem você no colchão? Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Se a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Só virando o litrão Até o meu cavalo eu vou vender barato Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placar de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta, volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placar de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta, volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Vou ter placar de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta, volta a minha morena Porque viver do jeito que eu tô Tá dando é pena Pra ver se ela volta, volta a minha morena E com o meu cavalo eu vou vender barato Tinha que venda barata Eu vou vender barata, volta a minha 더 Tinha que venda barata, volta a minha buta Eu vou vender barata, volta a minha mais Eu vou vender barata, volta a minha mais Eu sei numa casa de fazenda Rodeada de alpendre, mato e cajuê Na época o rádio a pilha era uma hipótica Cartelho e meico e era um chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo No campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos tem que ver o marco-íris com o tempo A lua cheia e as plantas nascendo Vem cá na pôr do sol, me preocupo Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo No campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Cresci numa casa de fazenda Tá rodeada de alpente Tá rodeada de alpente E o marco-íris com o marco-íris Na época o rádio a pilha era o mais forte Cartelho e meico e era um chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo No campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos têm que ver o arco Me descontemplar a lua cheia As plantas nascer Em cada ponto só me preocupo Vendo que na rua eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo No campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Eu volto a vida do passado Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, a festinha da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com vaqueiro Eu sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejar na mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejar na mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades da minha flor Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, a festinha da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com vaqueiro Eu sou roceiro, sou matuto, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejar na mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejar na mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato Eu tô voltando pro mato